Olá a todos! Estamos aqui falando diretamente do último dia da Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. As adaptações do dia foram o ilustrador argentino Salvador Sainz e o co-autor de Vida de Vingança, David Lloyd. Nós gravamos uma bela entrevista com ele. Confira! Eu quero perguntar qual é a sua opinião sobre participar em eventos de cómics aqui no Brasil? Eu gosto de vir ao Brasil e eu gosto de fazer os eventos aqui no Brasil. Eu fiz a GBCon em Curitiba e fui para Rio algumas vezes, fiz uma convenção aqui também. É muito legal, eu gostei. Você planeja voltar? Sim, me convide, eu vou voltar. Muito obrigada! As pessoas, em sua grande maioria, saindo daqui satisfeitas e felizes. A gente agora está com uma fila imensa aqui tentando acabar com os autógrafos com David Lloyd, que tem sido de uma gentileza total, né? E a sensação é de alívio por tudo ter dado certo. E a gente está agora com um evento desse porte praticamente concluído com sucesso. E esse foi o final da semana terçinal de quadrinhos do FRJ de 2016. Obrigada! Tchau!